Um mês após o assassinato da youtuber Isabelle, a mãe dela abriu o coração ao Tribuna da Massa em uma entrevista exclusiva, ela contou detalhes reveladores e emocionantes sobre a filha. E você vê tudo isso agora. Olá, a partir de hoje, eu, Isabelle Cristine, estarei aqui com vocês na telinha para trazer várias dicas bem legais. Dona Rosana! Mudo, Dona Rosana. Um abraço da senhora. Obrigado, Tom. Puxa, Deus te abençoe. Eu acompanhei, me senti pela minha filha. Tem uma mãe com o coração espadaçado. Mas o choque é a lei desse país, que é nojento. Obrigado. Obrigado. A gente consegue perceber o sofrimento de uma mãe? É, não é fácil. Oi, pessoas do Brasil, Valerio. Olha, isso aqui, para quem não sabe, é uma canopla. Está aqui a canopla do Tribuna da Massa, a SBT. E a Isa fez uma delas, gente. Eu estou fazendo uma homenagem para a Isa. Eu posso usar hoje? Posso usar na minha matéria? Pode, ela queria tanto ir no SBT, né? Ela era caprichosa. Você viu? Tem a câmera, tem o microfone sem fio. Tem aqui, ó, iluminação. O que mais? Cartão para gravar. Essa aqui era a letra dela, mãe? Era a letra dela. Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Gusta, você é um tipo de artista raro aqui no funk. Você compõe? E compõe as suas próprias músicas, além de produzir elas. Então, como é que é isso para você? Desde 2016, eu fazia esse diário dela. A senhora me disse que não teve coragem de ler o diário do seu filho. Não, li algumas coisas em por cima, assim, sabe? Mas, total, assim, não. Não, não tive coragem. Traz muitas lembranças. Traz. Ela fala de muitas pessoas, que ela gostava, de quem ajudava. A senhora viu o que ela escreveu pela última vez? Não. Não. Foi em dezembro, acho que 2017, agora. Diário da Isabelle. Diário de uma adolescente. E nós vamos respeitar a memória da Isa. Até porque nem uma adolescente gosta aqui, o diário dela. Não, nem gostaria que eu fizesse isso, não. Né? Então, eu vou... Por mais que todos nós estejamos curiosos, mas a gente vai respeitar muito isso. Tem cheiro de uma adolescente. Com todo cuidado, com todo carinho. Que Deus... Guarde todas essas lembranças. Tá. Com todo cuidado, 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 com